Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Graças ao seu otimismo e cordialidade, você está no caminho certo para a felicidade pessoal. Entretanto, é preciso ter cuidado com seu equilíbrio nutricional. Seria útil se você se dedicasse a uma atividade de lazer ligada à arte. Você tem maior autoconfiança e uma necessidade crescente de realizar seus sonhos. Você está em excelente forma física e sabe como administrar seus níveis de energia com habilidade, sem deixar que as pessoas ao seu redor percebam. Você vai descobrir todo tipo de coisa sobre alguém ao seu redor. Terá de ser discreto. Você terá um desejo irresistível de saborear os prazeres da vida, mas não poderá desfrutá-los porque está muito tenso. Humor Você estabelecerá seus limites com mais clareza. Isso lhe dá os meios para ver o jogo de certas pessoas com mais transparência. Seu entusiasmo pela vida e seu otimismo atraem favores muito promissores de novos amigos. Você está em um estado de espírito sereno, o que lhe permitirá alcançar o equilíbrio interior e compartilhar seu amor pela vida. Amor Você tem um enorme desejo de começar a trabalhar com tudo relacionado à sua vida íntima. Você amadureceu os acontecimentos de dezembro e tirará as conclusões corretas. Seu entusiasmo emocional e afetivo ajudará a se soltar da maneira certa. Esse é o caminho a ser seguido para alcançar sua realização, sem as coisas inúteis que se interpõem em seu caminho de acordo com seus valores. Alguém próximo a você o ajudará a perceber algo que está fazendo de errado em seu relacionamento. Leve o problema a sério e preste mais atenção ao ponto de vista de seu parceiro. Dinheiro Você está pronto para fazer as mudanças em que está pensando. Você avaliará sua situação de forma criteriosa. Seu bom senso ajudará a evitar um erro grave. Fique de olho nos detalhes das questões legais. Você terá de enfrentar seu medo do fracasso. Suas habilidades lhe permitirão superar isso. Portanto, não duvide de si mesmo. Trabalhe Suas ideias são muito boas. Não as subestime. Aprofunde-se nelas e fique mais informado. Você terá mais energia do que nunca e será uma força motriz para seus colegas de trabalho. Siga as suas novas prioridades. Você está preparando o caminho para o futuro de uma forma interessante. Sua determinação em se afirmar é inabalável. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.